A iniciativa vai oferecer mais de 2.700 vagas distribuídas em até 33 cursos na modalidade à distância. As vagas, disponibilizadas pelo Centro de Formação dos Servidores de Pernambuco, são totalmente gratuitas e contam com certificação. A diretora do Cefosp, Ana Lúcia Cabral, explica como os interessados podem realizar as inscrições que são destinadas aos servidores e para o público em geral. As inscrições estão abertas no site do Cefosp, www.cefosp.pe.gov.br. Voltados para os servidores públicos, estaduais e municipais, temos 23 cursos contra a emissão ao vivo, EAD Online e 6 cursos EAD Condutoria, que iniciam-se a partir de 4 de outubro. Destacamos 4 cursos novos EAD Online, Liderança e Comportamento Organizacional, Estratégias de Liderança Inovadora e Transformadora, Implantação e Gestão de Ouvidoria e Introdução à Mineração de Dados. Está sendo lançado também o curso básico de Libres, no formato EAD Condutoria. Para o público em geral, estão disponíveis mil vagas para os cursos à distância sem tutoria. São eles, Desenvolvimento de Habilidades Gerenciais, Informática Básica, Redação Oficial e Noções dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes. Todos esses cursos são gratuitos e com certificação. Esses 4 cursos iniciam-se em 18 de outubro. Lembrando que o site para inscrição é o cefosp.pe.gov.br. Para mais informações, o público pode entrar em contato pelo telefone 813183 8022. Brando Austin, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.